Fui no pagode A mulher do anjo é anja Eu já disse a você Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Vou engolar meu vestido Todo enfeitado de franja Eu falei pra você Sobrou pra mim O bagaço da laranja Toda tarde outra vez Sobrou pra mim O bagaço da laranja Fui no pagode Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a canja O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Eu te dou muito dinheiro E tudo você espanha Eu já disse a você Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Olha lá seu coronel O soldado que é peixe Se engane o que sobrou pra mim O bagaço da laranja Deixa comigo Sobrou pra mim O bagaço da laranja Toma cuidado pretinha Que a polícia já te manja Eu já disse a você Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Não lhe dou mais um gostão Deixe você se arraga Eu falei pra você Sobrou pra mim O bagaço da laranja Olha a canja outra vez Sobrou pra mim O bagaço da laranja Só caroço de azeitona Que veio na minha canja Eu já disse a você Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Vou vender minha fazenda Vou vender a minha greve Eu falei pra você Sobrou pra mim O bagaço da laranja Olha a canja outra vez Sobrou pra mim O bagaço da laranja Você sempre foi solteira O marido numa ranja Eu já disse a você Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Cuidado com a minha franja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Quem que sobrou O bagaço da laranja Você se empanja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Olha, eu falei pra você O que é que sobrou O bagaço da laranja O bagaço da laranja Obrigado.